Olá! Estão aí? Sejam muito bem-vindos! Nós somos a TVAC. O meu nome é Vasco Magalhães e hoje vamos cobrir o Pita. Sound! O meu nome é Vasco Magalhães e hoje vamos cobrir o Pita. O meu nome é Vasco Magalhães e hoje vamos cobrir as preparações para o Pita. É uma altura do que caralho para entrevistar a malta agora, não é? Como é que tem sido acordar cedo para preparar um festival tão esperado? Uma bela merda. Declarações negativas por parte da preparação. Todo o staff da Pitagórica às 8 da manhã. Não, não, se não tivesse trazido calções brancos, eu ajudava, juro, juro. Não sabrei-me o que é para levar na trem. Opa! Comentários Pitagóricos às 8 da manhã. Também é complicado ter de ouvir coisas destas. Está difícil esta manhã. Opa, 40 barris de manhã. Mais 9 máquinas. Mais 6 de sidra. Mais 6 de sidra. Espero bem que toda a gente beba a puta da cerveja. Opa, vamos comparar a PES agora. Mas estamos a medir o quê? Ih, imagina, não tenho as ilhas assim... Opa, opa, opa. Efetivamente, olha, peraí que tenho aqui o patrão a ligar. Ai, desculpa, patrão está neste momento a ligar. Estou assim? 43. Não, 44, não. Nós dissemos cá atrás, pensámos que não passava lá. Estou aqui a gastar-me sem sapatilha. É para discutir qual é que tem o pé mais bonito. Quem é que tu achas que tem o pé mais bonito? Olha, tu faz a minha estima e tu vejo fudida. Este pé de bonzela, olha para isto. Há um gajo que anda de chinelas tem sempre muita confiança no seu pé. Os cegais vão levar isto até ao Sereia? Vão levar isto até ao Sereia? Estás a usar? Este e o outro. Qual foi o ano do término da escravatura em Portugal? Juntos! Estão ali! Achas que eu consigo uma entrevista com o David Bruno hoje? Não. Porquê? Porque, imagina, se não nos estivesse aqui a foder a cabeça, se calhar havíamos já... É, era. Mas sabes que eu tenho contactos aqui na Pitagória? Também eu. Sinto que a minha integridade física neste momento está em risco. Vasco Magalhães. 29 de Abril. 1,87m. Alguém tem sabão? Palcos. Estamos, estamos habituados a montar palcos? Estamos habituados a montar palcos, sim, senhor. E por ser para David Bruno, é um palco diferente? É um palco diferente porque é um palco natural, não estás a olhar para trás de ti? É um palco natural, claro que sim. Está a tenda armada, hein? Ah, se a tenda é que a puta. Errado, não sei. Ei, todo mundo! Quem fala português? Claro! Vocês aqui à noite, a ver uns fininhos, ver a Pitagórica. Ah, ah, chama-lhe Serão, chama-lhe Serão. Isso é que é Pitava, Jesus. Ali com a beirão. Um Pitava ou com bem toda a noite? Não, a ginginha, a gingi. Toda a gente a fazer um sorriso. Uh! Parece que tem uma praça de alegria. Pitagórica aqui logo à noite. David Bruno, vocês não conhecem David Bruno? É o primo do Mário Soares. É a Fonseca. Sinto-me um maranto, não somos Portugal. Amapona. E agora assim, quero ver esta assim. Uh! 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 Um, dois, três, Pitagórica! TV AC ajuda, TV AC ajuda. Uh! Catarina Coutinhohal, música preferida da Pitagórica? Grande Festival. Pergunta-lhe, música preferida? Grande Festival. Ah, ok. Pensei que estávamos a falar de grande festival, já. Vou chegar aí. Ah, agora chegou. Está bom. Invadir, invadir, invadir o recinto da Pitagórica. Se tivesse um casaco roxo e menos 50% de caí, chamavam, como é que se chama o outro gajo? Pedro Lourenço. Uau! Que louco, mano! O que é isto, mano? Ganda copo, mano! O que é isto, Bruno? Aconteceu no Canadá, perdida era um beijo velho! De soundcheck, não sei, mas o David Bruno é bem mais gordinho em Pessoa. Quando andares em transportes públicos, usa headphones. Pá, nunca ouvi essa frase. Mas eu acho que tu és um gênio. Fernando Pessoa, usa Paulo Rosa. Obrigado. Estamos agora na presença de um vulto da música nacional. David Bruno acabou de entrar no terreno. Foi à minha frã e, adivinhem lá, eu fui à DRE. É a minha frã que eu vou à DRE. Porque eles veem tua luz em contra-mã. O pá, primeiro deixa-me dizer que adoro aqui este polo. Está muito bem conseguido, fantástico. Posso tocar, posso tocar? Podes, podes. O pá, sedoso. Foi a melhor voz que fiz, gostas? Foi nada. Estás a gozar? Dá para me fazer uma também? Não, não. Mas podes comprar na neto, na lixo, sim. Ok, está-se bem. O pá, como é que é para ti abrir a Pitagórica? Foda-se isso, é melhor que abrir os YouTube. Eu, a alturas, assim, quando a vida corre menos bem, a coisa que eu gosto mais de fazer na vida é fechar-me no meu quarto e ouvir a Pitagórica. Um esforço? Não, não. Alto, sim. E isso puxa-me para cima. Só tu e a Pitagórica? Sim, sim. E tua mente reflete? Sim, puxa-me para cima. E quando já estou farto de Pitagórica, penso em Coimbra também. Coimbra puxa-me para cima, sim. Coimbra ou Gaia? É, Gaia, não é, como é óbvio. Mas imagina que o mar sobe, não é? O mar vai subir por causa do alarme. O outro lado. Gaia vai ficar inundada. Certo. Eu venho logo para... Primeira opção? Sim, primeira opção. A sério? Sim, sem dúvida. O soundchecking correu tudo bem? Correu tudo bem, tudo invocável, sim, sim, sim. Tudo pronto para logo à noite. Falta agora ir, ouvi dizer que o Costa está fechado hoje. Costa está fechado? Está fechado, a chanfana. A chanfana, é lá, é muito bom, pá. Pois é, era onde eu ia. Ah, tenho de perguntar isto. As minhas sandálias, opá, a sério? Gosto de sandálias, mas eu acho que aqui... Não, é perigoso andar de sandálias aqui. É que é muito suja um bocadinho, não é? Porque ficas com aquele tarro... Obrigado. ...do suor dos pés misturado com pó e faz assim aquela... E é que há pouco fui ali, assim, a urinar, percebes? E tenho de andar em muita terra, pá, às vezes... E a urinar também é perigoso, com as sandálias. Tem que ser para longe. Isso aí tem... Posso só terminar com os seus óculos, por favor? Podes. Opa. O príncipe do Outlet de Tui. Sabe de onde é Tui? Outlet? Ah, então, mas os famosos não compram só meiras caras. Eu não disse o preenche. Estamos em processo de compra da nossa casa, para não haver algum problema de nós algum dia podermos vir a ser despejados. Portanto, queremos comprar a nossa casa, a nossa república, torná-la nossa e é isso, acho eu. Pessoal, ajudem as repúblicas. Isto é património. É património. Ajudar as repúblicas. Tudo. Meu cara, essa carninha está no ponto. Do melhor. Do melhor. Do melhor. Fui. Estamos é cheios de seda. Os gajos não tradem nada à gente. Não tratam a gente e disseram, não falta vinho, não falta nada, olha. E agora? Zero. Olha, olha. Não acredito. Não acredito. Estás boa? Estou. E está a correr bem? Está, está a correr bastante bem. O ambiente está propício? Está, está bastante propício. É, não te encoste, que está a choque. Bem. Uau. Um bocadinho de bolo. Posso, podes comer à vontade. A sério? Se quiseres cortar. Não me querem fazer o favor de cortar que eu estou ocupado. Olha, sou o Bob Construtor. Ora bem, vamos testar. Não acredito. Sempre foi uma sonha. Ah pá, tem que tirar isso. Tira o que já. Posso. Vai, agora mete-se o que eu preciso. Pessoal, vamos provar o bolo. Já provou o bolo? Está muito bom. Está muito bom. De 0 a 10? 10. Eu não gosto de objetificar bolos. Parabéns. Incrível. Obrigado. Estás bom. Sempre estás aqui na fé. Estás a gostar. Estás a gostar. Sim. Estás perante o futuro maestro da Pitagórica? Não acredito. Achas que está com um potencial. Eu estou cá, por isso tem potencial. É por tu estares cá, senão não tinha. E o David, Bruno? Ah, tu vieste mais pelo David ou pela Pitagórica? Por mim. Mãe, 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 mãe. Então, eu estou aqui a ver que o seu filho é o fã número 1 da Pitagórica. Claro. Eu sou o fã número 1 da Pitagórica. É sério? Olha que eu conheci o miúdo que era muito a fã também. Já veste uns finitos, estou a ver. Estás aí todo soltinho? Estás bom? Estou. Estou a ver que também pertences a um órgão de comunicação social da Associação Académica de Coimbra. Confirma-se. Resultados dos últimos classificados. Resultados dos últimos classificados. E David e Bruno? Quem? E DSK para noticiar, é isso? Vim, tal como vocês também. É, é, é. Opa, e queres uma entrevista com o David e o Bruno, não é? Quero. Sabes que eu já consegui. Já, já, já. E tu vais ter de lutar muito. Sabes que para mim és concorrência, pá. É, sou concorrência. Não posso estar aqui com falinhas massas, é? Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Boa sorte. Conta-nos lá, como é que isto correu? Isto foi, superou expectativas? Foi mal, foi bom? Como é que isto foi? É assim, eu já fui ao Primavera Sound. Isto é melhor que o Primavera Sound. A sério? Sim, sim, sim. E eu já fui a Barcelona. Barcelona? E assim, eu fui à Casa Música de Barcelona. E assim, no período, por ter ganho, nem nos treze. Oh, se é pá bom. Se é pá bom. Mas o Jardim da Sereia é... Surpreendeu-te o pessoal na plateia? Ou era o que estavas à espera? Não, não me surpreendeu, não me surpreendeu, porque eu sei que o pessoal de Coimbra é fortíssimo mesmo. Quer dizer que tu não eras? Gay. Tu não és gay? Não, mas é taços gays, mano. Claro, mas... Ok, pronto, então vamos falar de coisas sérias. E aí, pessoal? Então? Está todo? Como é que esta merda correu? Oh, diz-me tu? Pessoal? Posso parar isso pegar? Está aqui o outro. Pessoal, como é que isto correu? Superou as expectativas? Foi bom? Foi mal? Como é que isto foi? Foi dentro do esperado para ti e para nós passou das expectativas. É sério? Não sei. O que é que podemos tirar deste Pita Sanita Sound? Bateu ou não bateu? Caralhão, 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 caralhão. Olha, especial abraço aqui aos nossos amigos aqui da TVAC. TVAC, sempre a acompanhar. Foi o Pita Sanita Sound. Foi a cobertura possível. Obrigado, Pitagórica, por este festival incrível. A Pitagórica! Show! E o público vai à loucura completamente.